Duas pessoas, entre elas um idoso, foram atingidas por disparos de arma de fogo na cidade de Caratinga. Segundo a Polícia Militar, a dupla responsável pela ação criminosa continua sendo procurada. Não temos ainda a motivação, nós estamos trabalhando em diligências para apurar mais informações sobre o fato. A ocorrência já foi passada para a Polícia Civil também, que irá fazer os trabalhos de investigação, o inquérito, a Polícia Judiciária. E não temos a motivação, até porque a vítima não passou relatos de possíveis autores ou motivação desse fato. Nós estivemos ontem no hospital, foi prestado socorro para as vítimas, elas foram encaminhadas para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Uma das vítimas teve que passar por cirurgia, esse senhor teve que passar por uma cirurgia, estava no bloco cirúrgico, no momento que fizemos contato. A princípio, não tem risco de morte. Ainda não temos suspeito de autoria, estamos realizando diligências, continuamos em diligências para saber mais informações sobre o fato. E a comunidade, quem tiver informações que possam colaborar com essas diligências, pode ligar para a Polícia Militar, através do número do telefone 190, ou pelo telefone 181, ou até mesmo diretamente a algum policial militar.